Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas, meu nome é Josi Doroteio, o vídeo de hoje vai ser no provador da Renner, que eu fiz no shopping de Suzano e eu selecionei peças maravilhosas, eu tenho certeza que vão amar. Mas antes de conferir o vídeo, deixe o like, se inscreva no canal se for novo por aqui e não esqueça de comentar qual o look preferido, que eu fico curiosa pra saber. E agora nós temos cupom de desconto pra vocês utilizarem no site, é só digitar Josi10 para 10% de desconto, olha só que maravilha. Lembrando que é válido somente através do meu link que está aqui na descrição e quero pedir pra vocês também irem lá pro meu Instagram, porque tem muita novidade legal, gente. A Renner tá lançando vários descontos durante o dia, só que assim, é coisa rápida, sabe? Você tem que correr porque é questão de horas. Então não dá tempo, vem aqui pro YouTube, corre lá pra vocês ficarem por dentro das novidades e ainda garantir o look com mais desconto. Olha só que maravilha. Bora lá conferir o vídeo? E o primeiro look que eu selecionei pra vocês aqui no provador da Renner, meninas, é este. A parte de cima, um cropped, ele tem essa alcinha com elástico, vem com decote quadrado, tem esse franzidinho aqui na parte da frente, o tecido é todo em lese, olha os detalhes aqui na parte de baixo. Esse cropped tem um short que faz conjunto, tá, com ele, mas aqui eu combinei com essa saia maravilhosa, super confortável. Ela tem a cintura alta, vem com elástico, tem essa amarração que é só enfeite, tá, ela não ajusta. Ela tem essa fenda aqui na parte da frente, o comprimento é midi, olha só, mais próximo pra vocês poderem ver os detalhes dessa fenda. Não ficou transparente, apesar de ser uma peça clara. Olha a lateral, como vestiu, atrás ficou assim, teve um ótimo caimento. Aqui na parte da cintura, ela vem com elástico também, na parte de trás, tá, olha só, pra vocês poderem ver, eu amei, gente, ficou muito confortável essas duas peças juntas. Aqui eu combinei uma das cores das listras que tem na saia, pra ficar mais harmônico o look, você pode optar por uma blusa laranja, azul, ou até mesmo uma branquinha, que vai ficar legal. E aí, vocês gostaram dessa combinação? Eu, pelo menos, amei. O cropped é o P, da Blue Steel, tá custando R$99,90, e ela é 100% algodão. E a saia, deixa eu ver aqui pra vocês o valor, ela é a P, da Blue Steel, está custando R$159,90, e a composição é 100% algodão. Ela tanto fica linda pra você usar assim, com tênis, igual estou, ou com uma rasteirinha. Quem aí de vocês gosta de usar looks amarelos? Eu, pelo menos, sou uma que amo, gente. Olha esse vestido, que lindo! Ele tem o decote quadrado, alcinha fininha, vem com lastex no busto, ele tem esse detalhe aqui, ó, na parte do quadril, um pouco mais embaixo. O comprimento é midi, ele vem com forro, que fica ali mais curto, ó, tô mostrando aqui pra vocês. É uma peça confortável, ótimo pra usar em dias quentes. As alças do vestido tem regulagem pra você deixar de acordo com a sua necessidade. É um look que já dá pra você usar agora, no Réveillon, pra quem gosta de usar amarelo, né? Tem gente que prefere o branco, eu gosto de usar amarelo e gosto de usar branco. Acho que fica lindo, principalmente com a rasteira dourada ou prateada, vai combinar e vai ficar perfeito. Esse vestido que eu peguei, ele é o P, é da Blue Steel, tá R$159,90. E a composição é poliéster com elastano. E aí, meninas, o que acharam dessa cor? Ele tem um lese no tecido, tá? Já deu aquela textura na peça. Se você é daquelas que gosta de peça diferenciada, vai amar este cropped. Olha só, gente, que coisa mais linda. Ele tem o decote quadrado, vem com elástico aqui nos ombros e também na parte do busto. É com esse xadrez branco com verde, olha só que legal. Tem essa manguinha que já deu todo um toque a mais nessa peça, que tem esse babadinho, já chama atenção, deixa o look mais romântico. E aqui eu combinei com essa calça maravilhosa o modelo do momento, que é a Wide Leg. Ela é nesse tom de rosa, vem com esse botão da mesma cor da peça, tem bolso. Eu vi que tem disponível no site ela na cor amarela, um vermelho mais clarinho, o beige e a rosa, que é essa que eu estou mostrando aqui pra vocês. Olha atrás como vestiu, teve um ótimo caimento. Olha só, mais próximo pra vocês poderem ver os detalhes dessa peça. A calça vem com leve desfiado ali na barra, gente, olha que legal. Eu gosto bastante de usar essa peça com tênis, fica bem estiloso. A cropped é a P da A Collection, tá R$159,90. E ela é uma mistura de tecidos, tem viscose, poliéster e elastano. A calça é o tamanho 38, blue steel, tá R$139,90. E a composição é 100% algodão, de ótima qualidade, tá valendo muito a pena o investimento. Agora, para tudo neste look, minha gente. Olha este cropped. Estou apaixonada por ele, querendo um pra mim, né? Com essa estampa maravilhosa que eu amo, com esse fundo amarelo que eu gosto bastante, já deixou a nossa produção mais colorida. E na parte de baixo, eu combinei com essa calça que tá fazendo o maior sucesso. Ela tem essa estampa de cereja, vem com a cintura alta, é nessa cor off-white. Ela tem essa abertura aqui na lateral, na parte da barra e um leve desfiado. Amei, gente, essa composição ficou ótima. Mas se você não é adepta de usar cropped, se sente mais confortável com uma t-shirt ou uma regata, você pode usar tranquilamente que fica lindo. Dá pra colocar com uma camisa também, vai ficar ótimo. O cropped tem um lastex nas costas, regulagem nas alças, pra você deixar de acordo com a sua necessidade. Amei, gente, a composição desse look. Ficou ótimo, bem estiloso e ainda ficou confortável, que é o que eu mais amo numa produção. Esse cropped aqui, ele está custando, achei o valor dele bem barato. Eu peguei o M, pra não ficar muito curto. Ele é da Blue Steel, tá R$79,90. E a composição é 100% viscose, muito confortável. A calça é o tamanho 40, da Blue Steel, tá R$179,90. Ela ficou um pouquinho folgada aqui na cintura, porém, se eu for levar, tem que ser esse tamanho, porque no quadril ficou ok. E a modelagem dessa peça é pra ficar mais soltinha mesmo. Se você pegar ela muito justa, não fica legal. Próximo look que eu selecionei pra vocês aqui no provador da Renner, é com mais um modelo de cropped. Este aqui é na cor branca, que eu amo, que combina com tudo que a gente tem no guarda-roupa. Ele vem com essa alcinha larguinha, decote quadrado. É um tricô e vem com toda essa textura na peça, que fica lindíssimo. Na parte de baixo, eu combinei com essa saia maravilhosa. Ela é um xadrez, no comprimento midi, vem com esse babadinho na parte de baixo. Olha atrás como vestiu, teve um ótimo caimento. Ela tem um elástico aqui na cintura e o cropped fica transparente nas costas. Na parte da frente, ele vem com forro, então, não deixa transparente. Ficou lindo, gente. Ficou um look mais feminino. Essa cropped, você já pode pensar no look de Réveillon, porque vai dar super certo. Colocou um shortinho, outra saia sem detalhe nenhum, branca, vai ficar ótimo, sabe? O cropped, ele é o M, pra não ficar muito curto. É da Blue Steel, tá R$69,90. E a composição é acrílico. E a saia, eu vou ver o valor pra vocês, ela é a P, da Blue Steel, tá custando R$139,90. E a composição é a mistura de tecidos. Ela tem algodão e poliéster. Se tem uma pessoa que está amando a cor laranja, essa sou eu. E aqui eu trago pra vocês uma peça nessa cor lindíssima, que é essa regata. Ela tem o decote em V, vem com essa textura na peça. Aqui na parte de baixo, eu combinei com uma saia. Ela tem o elástico na cintura. É no modelo envelope. Ela tem esse babadinho que pega na parte de cima até a barra. Vem com forro, pra não deixar a peça transparente. Olha só essa estampa que linda, super feminina. É um floral com cores mais delicadas. Olha a lateral, como vestiu. Atrás teve um ótimo caimento também. Eu gostei bastante, gente. Olha só aqui pra vocês poderem ver. Na cintura ficou ok. Amei essas duas peças. A regata você pode usar com shortinho ou com jeans. Essa saia dá pra colocar com outra parte de cima, fica ótimo. E aqui eu vou mostrar pra vocês o comprimento da regata, que eu sei que muita gente gosta de saber. Se é muito curta, se é muito comprida. E o comprimento dela ficou ok. Essa que eu peguei, ela é a Pw Steel. Tá R$69,90. E ela é acrílico com poliéster. E a saia, ela é a Pw Steel. Tá R$139,90. E ela é poliéster com elastano. E aí, meninas? Vocês preferem a regata por dentro ou por fora da saia? Me contem aí, que eu quero saber a opinião de vocês referente a isso. Essas foram as minhas escolhas de hoje na Renna. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários qual foi aquele look que chamou mais atenção de vocês. Os meus, pelo menos, foram todos, gente. Mas os principais foram aquela calça com estampa de cereja. Maravilhosa. Vestiu super bem. Além de ser diferente, né? Já dá aquele toque a mais no look. Aquele vestido, a cara do verão. E agora eu quero pedir, se inscrevam no canal se você for nova por aqui. Deixem um like e me sigam lá pelo meu Instagram. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima.